Música Cantando Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Deixa eu ligar Entrem no meu carro Nós vamos rodar Isso é porque o ar condicionado tá quebrado Seremos passageiros da noite Seremos passageiros da noite Música É o que? Paniquete? Mas essa noite toda soa também É a Paniquete? Vamos Tira, 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 tira Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vamos Vamos Óleo passageiro Vamos Vamos Olá, beijo e lã, tá sem ar, sem parar E ele olha pela janela, e o que ele vê, ele vê sinais do céu E ele vê o caminho do mar, e tudo isso é feito pra mim e você Simplesmente pertence a mim e é você Então vamos rodar e ver o que é meu Cantando lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá